Dia 19 de abril é dia de celebrar a preservação da memória dos povos indígenas brasileiros. Os povos originários sofreram historicamente e no passado pela relação de dominação com as civilizações europeias. Aqui no Maranhão vivem povos indígenas de pelo menos sete etnias diferentes. A maioria deles vivem em terras indígenas espalhadas pelo território de 31 cidades. Somos um dos estados com maior população indígena no Brasil. Portanto, é fundamental ensinar as crianças sobre a diversidade e sobre a rica cultura dos povos originários. Eu tenho sempre trabalhado pelos povos indígenas e buscado garantir os seus direitos e manter viva as suas tradições. Eu me recordo que quando fui governadora, nós resolvemos um conflito histórico entre povos de uma mesma região com a criação de remanso, lá em Grajaú. Meu respeito e admiração aos povos indígenas brasileiros, especialmente aos maranhenses. Bom, está ótimo.